Por fim, vamos tratar o uso da modalidade pregando. Bem, essa questão precisa ser ressaltada porque existe a crença de que as licitações de serviços DTI devem ser realizadas apenas pelo tipo técnica e preço, excluindo-se, portanto, a modalidade pregando, que não é compatível com esse tipo de licitação. O pregão é uma licitação do tipo menor. Eu acredito que essa crença decorra de dois pontos. A primeira, a existência de dispositivo que supostamente obrigaria o uso da licitação do tipo técnico e preço, que é o artigo 45, parágrafo 4 da lei do BNM. E a segunda fonte dessa crença é de que, de vários gestores, e não só da área de TI, é de que a adoção da licitação do tipo técnico e preço é condição essencial para se garantir a qualidade da completação, tendo em vista a complexidade e a criticidade dessas completações. Em relação à primeira crença, é preciso dizer que a obrigatoriedade do tipo técnico e preço deixou de existir. E o artigo 45, parágrafo 4 da lei de licitações, passou a admitir outra hipótese, quando a lei que ele remete a saber, a lei 8.248 de 91, do artigo 3º, alterado já em 2004, ele previu o uso de pregão para a licitação de bens e serviços de informática considerados como uso. O que ocorre? O artigo 45, parágrafo 4, remete ao artigo 3º da lei 8.248, que foi alterado em 2004, admitindo o pregão. Então, não há mais a obrigatoriedade da licitação técnica e preço quando o serviço for considerado comum. Na verdade, a obrigatoriedade é o contrário. Se o serviço for comum, eu devo usar o pregão na licitação do governo federal. Essa conclusão foi alcançada inicialmente pelo Apolo 2138 de 2005. Por essa razão, considerando que a maioria dos bens e serviços de TI geralmente atendem a protocolos, métodos e técnicas pré-estabelecidos e conhecidos, e há padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado, tais bens e serviços na esfera federal podem e devem ser adquiridos por pregão, preferencialmente o eletrônico. Maiores detalhes sobre essa orientação podem ser encontrados no Acordo 2471 desse ano do plenário, que vai ser objeto de palestra específica. Quanto a outra fonte, eu compreendo a preocupação dos gestores públicos em procurar realizar as melhores contratações possíveis. Esses gestores são responsáveis pelo sucesso do contrato no âmbito da organização que atua. Essa preocupação é legítima. O tribunal de contas compreende isso. E procura fazê-lo por meio de eleição de diversos fatores técnicos e experienciais de comparação entre os conhecedores, que são utilizados naqueles requisitos desejáveis encontrados na pontuação de propósitos técnicos, no tipo técnico e preço. Porém, eu devo lembrar que a lei nos autoriza a obter a melhor contratação, ou seja, a mais vantajosa. E qual será a contratação mais vantajosa? Em regra, será aquela que, pelo menor preço, atenda aos requisitos técnicos que, de antemão, forem definidos como indispensáveis e necessários à execução contratual.